Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, a Presidenta Dilma lançou no último 16 de fevereiro o PAC da Mobilidade Urbana. Esta versão do Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos de até 18 bilhões de reais na implantação de linhas de metrô, corredores exclusivos para ônibus, assim como obras viárias, construção de estações, sinalização e uma série de iniciativas para melhorar o trânsito nas grandes capitais brasileiras, objetivando e estimular o transporte público de massas. Apesar da relevância da iniciativa, especialmente neste momento em que o Brasil se prepara para receber a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, nos preocupa então o fato de o PAC da Mobilidade Urbana contemplar apenas as cidades com mais de 700 mil habitantes. Embora seja um critério adequado do ponto de vista geográfico, demográfico, uma vez que é nas grandes cidades que são registrados os problemas mais graves de congestionamentos e de saturação do sistema de transporte público, não podemos esquecer as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras das capitais dos estados brasileiros que não se enquadram neste critério da população. O censo de 2010, segundo o IBGE, aponta que em nove capitais do estado, de estado, a população não alcança esta marca de 700 mil habitantes. Estas capitais são Aracaju, Cuiabá, Florianópolis, Vitória, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Palmas e Boa Vista, a capital do meu estado em Roraima. Mesmo que algumas dessas capitais apresentem população maior se consideradas suas regiões metropolitanas, estão automaticamente excluídas do PAC da Mobilidade Urbana e deixarão de receber estes recursos que estas capitais tanto precisam. Então, como representantes dos estados brasileiros neste Parlamento, todos sabemos das grandes dificuldades enfrentadas pelas prefeituras para adaptar a estrutura urbana, os planos urbanísticos ao acelerar o crescimento dos últimos anos, notadamente no número de veículos. As facilidades do crédito, a ampliação dos níveis de emprego e na renda dos trabalhadores permitiram um salto na frota de veículos nas cidades brasileiras nos últimos anos. Não apenas nas grandes cidades, mas também nas médias e principalmente nas capitais, que independente do número de habitantes, concentram a maior parte dos serviços públicos e dos investimentos privados.